A Assembleia Legislativa do Amazonas aprova ajuda humanitária aos municípios atingidos pela cheia daqui da região norte do Brasil. Cheia esta, assolada não somente pela subida dos rios ocasionadas pela chuva, mas como a gente sempre sabe, sazonalmente a gente tem a subida dos rios e a descida dos rios. A Assembleia é preocupada, agora no último dia 6, o deputado estadual Sinésio Campos, do PT, solicitou ao governo do Estado uma ajuda humanitária às populações de Boca do Acre, Parintins, Presidente e Figueiredo. Três cidades já afetadas pelas constantes chuvas. O deputado está na linha conosco, falando ao vivo, diretamente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. O deputado, o senhor consegue me ouvir? Bom dia, Tatiana. Estamos aqui no nosso gabinete. Deputado, eu gostaria de saber do senhor que nessa viagem o senhor já pôde sentir qual é a subida do rio, né? A gente teve aqui, deputado, a presença também da Defesa Civil do Estado do Amazonas, que já decretou situação de emergência para 12 municípios. E a entrevista também nós tivemos de meteorologistas também do CINCIPAM e também do CPRM. E falaram da preocupação com relação ao município de Manacapuru, ao município de Itacoatiara e também à cidade de Manaus. Nessa sua lista que o senhor colocou, Boca do Acre, Parintins, Presidente Figueiredo, Os senhores também estão preocupados para ajuda humanitária com relação a esses outros municípios? É, como eu estava citando, três problemas. Um, subida dos rios, que é natural no estado como o nosso, de 1 milhão de quilômetros quadrados. Não sobe os rios do Juruá, do Público, do Amazonas, do Solimonte ao mesmo tempo, do Rio Negro, né? Ou seja, enquanto, no Madeira também, enquanto um está subindo, tem subido os rios, automaticamente outros estão tendo a vazante, que também tem outros problemas que atingem. Qual é o segundo item? É a questão do saneamento básico. Grande parte dos municípios, dentro de Manaus, que é pouco menos de 30% da nossa área urbana, tem saneamento básico. Isso aí, os governos, tanto municipais como estadual e federal, têm que atender o plano estadual e nacional de saneamento básico, coisa que eles não fazem. Com a subida dos rios, isso fica prejudicado cada vez mais? Muito. Um exemplo, Parintins não foi subida dos rios. Foi uma chuva que deu lá e que não tem rede de esgoto e drenagem, e que eu citei isso. Então, somente o auxílio, o auxílio emergencial é importante. Mas eu creio que o governo também tem que se debruçar, não somente o período de festival folclórico, meter o asfalto. O asfalto também, depois vai para o fundo do mesmo jeito, né? Mas é fazer rede de drenagem de esgoto, coisa que não tem na ilha de Parintins. É o caso que eu citei. Tem o prosaminho hoje, se Manaus tem que ser dado a sequência, Manaus é uma Veneza, cercada por Igarapés, por todas as zonas de Manaus, mas você sabe que foi feito um pouco do prosaminho e não foi dada continuidade. Imagina se Manaus não tivesse feito esse trecho do prosaminho, né? A pasta de Petrópolis, São Francisco, estava todo inundado ali na Pada Cachoeirinha. Então, isto é algo que nós temos que combater, tem que ter investimentos, né? E o outro caso de Presidente Figueiredo, principalmente que foi feita uma hidrelétrica de Balbina, pela Eletro Norte, Eletrobras, que aqui no estado do Amazonas tem agora dono, que foi repassado aí para a Amazônia de Energia, mas a Eletrobras, ela tem o controle dessa região, né? Você está mostrando as imagens de Parintins, né? Então, se você observa que tem que ter esse investimento de hidrelétrica de gordo. E como você estava citando, o Ramal da Morena, o Ramal da Morena vem sofrendo algo extremamente, que vai ser notícia nacional. E Eletrobras, a Amazônia de Energia, ela colocou hoje sinais de alerta, ou seja, aqueles, como se fossem megafones lá em cima, lá no Ramal da Morena, alertando uma futura inundação. Imagina bem, eu tenho umas imagens que eu posso mandar para você. Então, ou seja, não é somente o Ramal da Morena, está se tornando intrafegável, né? De forma de via terrestre. A inundação das áreas, as luzantes, né? Da usina. Essa empresa, Eletrobras da Amazônia, tem que ir para lá para avisar. Então, o que você viu lá, em notícias recentes, né? Que estourou barragem em outros estados do Brasil, pode acontecer, presidente Figueiredo. Então, eu estou antecipando que é o momento também do governo do estado, do governo municipal, e tanto do governo federal, essa empresa, tratar e dialogar com as pessoas que estão lá. O senhor está falando da mineração que tem por lá? De barragens que... Não, 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 não. Aqui eu estou me reportando, não estou falando do pitinho, estou falando da hidrelétrica de Balbina. E lá pode ter rompimento de barragem, é isso? Sim, é o tomate que está num nível mais alto e que tem que abrir as comportas, entendeu? Pelo volume de água que a hidrelétrica de Balbina possui. E está possuindo. Nesse exato momento, eles já colocaram sinalizadores em algumas áreas lá do ramo da Morena, alertando que pode ter inundação naquela região. Entendeu? Então, eu estou dizendo que eu estou chamando a atenção da defesa civil. Foi uma de minar, Tatiana, que foi conseguido pela Prefeitura do município de Presente do Gredo, que ainda não abriram as comportas. Então, pode ter um gravíssimo problema em breve. Então, estou citando aqui três situações distintas que a água está causando problemas em várias regiões. O senhor esteve em Boca do Acre, deputado, também? Em Boca do Acre, exatamente. Em Boca do Acre, por exemplo, já está vazando, né? Já está vazando o rio lá. Está ali no Purus, né? Que vem ali de Rio Branco do Acre. Do Sincipam, que ele é responsável pelo controle também de lá, o meteorologista Dalla Rosa, ele falou o seguinte, que os meses de abril, maio e junho, ainda vai ter uma precipitação de chuva bastante significativa. Isso significa, como o senhor iniciou aí o início da entrevista, falando que cada calha daqui do estado do Amazonas, também influenciada pela Venezuela, Peru, onde chove bastante, vai ter um aumento de chuva significativo. Se nós já estamos vendo Boca do Acre, Parintins, Presidente Figueiredo, a previsão do CPRM para Manacapuru, Itacoatiara e Manaus, de índice acima da média, eles disseram que não há uma expectativa de que a gente atinja a enchente de 2021, esta centenária que subiu a outra de 1902. Mas não é uma preocupação, deputado, para fazer uma ajuda humanitária, já dita pelo governo do estado, que tem o auxílio para ajudar essas famílias, também de atenção a outras cidades daqui da região norte e também do Amazonas? Exatamente. Eu vejo que é uma preocupação. Eu cobrei e continuo cobrando o plano de contingência de ajuda humanitária, porque subida e descida dos rios acontece anualmente. um pouco a mais, um pouco a menos, mas é algo que acontece. Nós só temos duas fases aqui. Nós não temos as quatro estações do ano aqui. É verão, inverno, ou seja, agora é mais... O sol e chuva, podemos dizer. Aqui está chovendo mais do que tendo período de sol. Eu, por exemplo, estive em Urucurituba, parte da frente da cidade, ali que fica ao lado de Itacoatiara, já foi desmoronado, viu? Desmoronou. Então, veja bem, esse tipo de apoio da defesa civil, não é somente da defesa civil e ajuda humanitária, mas também, enfim, juntamente com um projeto de plano de saneamento básico e de infraestrutura, principalmente na frente da cidade. Você sabe que a cidade, a grande parte da cidade do nosso estado foi feita à margem do leito dos nossos rios, né? E como temos terras caídas, automaticamente, parte da frente da cidade, de grande parte dos municípios aqui do nosso estado, essas terras, elas se desmoronam, né? São ruas, são vias, né? No que consiste esse seu pedido de ajuda humanitária, deputado? Ajuda, efetivamente, de apoio de cestas básicas, alimentação, vestuário, mas isso não é somente o que queremos. Queremos com que o governo federal, o governo do estado, junto com os governos municipais, trace um plano estadual de saneamento básico, que já está em lei. O que é que acontece, Tatiana? Que os municípios e o estado precisam se debruçar nisso. Porque, caso contrário, por exemplo, Parintins, aquele muro de arrimo que fez, fizeram um estudo geológico para saber qual é o tipo de material que poderia ser empregado ali para que não tivesse o desmoronamento da frente da cidade, é só você observar. Os bilhões são gastos nessa parte de infraestrutura, na frente da orla da cidade, não é feito exatamente, levado em consideração as novas técnicas e estudos geológicos. E agora, claro, que os municípios, por calha de rio do nosso estado, eles estão, na verdade, fadados ao sofrimento eterno, se não tiver uma ajuda, não só humanitária, mas também um serviço de infraestrutura, digo também, infraestrutura, como também de saneamento básico. Isso não acontece. Deputado, o senhor recebeu aí a aprovação unânime desse projeto de ajuda humanitária da Assembleia Legislativa? Integralmente. Eu vejo que a casa, ela vem dando o total apoio, um exemplo no Covid. A casa que todos nós deputados aprovamos 30 milhões para dar o suporte, para o Covid, para a compra de materiais. E agora, por exemplo, a Defesa Civil, ela está investindo em Boca do Ar para atender 1.800 famílias, recursos, que, na verdade, todo ano vai ser necessário isso acontecer. Mas se não tiver, Tatiana, o apoio também na parte de infraestrutura é muito complicado. Qual o desdobramento após essa aprovação? Qual é o segundo passo? É uma medida imediata do governo do Estado e do governo federal? Que o governo do Estado, juntamente, as primeiras prefeituras, tem que dizer o seguinte, estamos em estado de emergência, decretamos em estado de calamidade, que só as prefeituras podem fazer. Remete ao governo do Estado e ao governo do Estado aqui nós, deputados estaduais, aprovamos aportes, né? Ou seja, que o governo do Estado necessite para investir nesse socorro aos municípios. Então, a Assembleia, ela precisa exatamente ser provocada pelo, primeiro, ser provocada pela, pelas prefeituras, pelas câmaras de vereadores, pelos municípios, que seja encaminhada ao governo do Estado. E o governo do Estado se necessitar, que eu sei que vai ser necessitar recursos, ou seja, busca de financiamento ou coisa parecida, encaminhe uma mensagem para a casa. O que não dá é para que a gente possa ficar de braços cruzados e não fazer nenhum tipo de atitude. Então, eu sou legislador. A casa que a gente, com a deputada, quando aprovaram esse nosso requerimento, é dizer o seguinte, nós estamos aguardando aqui, se vier uma decisão, uma mensagem governamental, de pedir dessa casa, aprovação de aporte financeiro para vir a socorro às famílias, eu tenho certeza que isso vai acontecer. Agora, só conhece, Tatiana, a realidade dos municípios é quem visita, quem viaja no município. Eu conheço cada pedaço desse Estado. Final de semana, eu estou sempre nos municípios, nas comunidades. Então, eu conheço essa época. deputado estadual Sinésio Campos, do PT do Estado do Amazonas, aprovou aí com a ajuda humanitária, juntamente, um projeto de autoria dele, com os outros deputados da casa, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, um pedido, né, de ajuda humanitária ao governo do Estado e também ao governo federal. Deputado, eu lhe agradeço e fico no aguardo das suas imagens para que a gente possa divulgar e fazer esse serviço aqui na TV e rádio Onda Digital. Um abraço e obrigado por ter atendido aí na sua agenda, tá, deputado? Vai ser matéria nacional, Deus te abençoe. Amém, deputado. Para os nossos amigos aí. Obrigada, querido. Obrigado.